Olá pessoal, tudo bom meus pimpolhos? Tudo bem com vocês? Não sei se vocês não estão lembrados da massinha que nós fizemos com amido de milho e o condicionador Se vocês não estão lembrados, a tia Gisela está fazendo para vocês Aqui eu já botei 4 colheres de amido de milho Vou botar mais 2, total de 6 colheres E vou colocar 2 colheres de condicionador Lembra que nós fizemos essa massinha lá na sala? Vai ser muito legal vocês fazerem essa massinha com a mamãe e o papai de vocês O que vocês acham? Agora é só misturar, misturar até ela ficar bem consistente Foi Pessoal, olha, você vai mexendo, mexendo Qualquer coisa ponha mais um pouquinho de condicionador Se ficar muito mole, põe mais um pouquinho de amido de milho Que a consistência é essa aqui, ó Fica macia Não gruda na mão E dá pra gente dividir e modelar E vamos construir várias formas de acordo com os dias da semana A tia Gisela vai colocando pra vocês O que seria legal construir com a nossa massinha Combinado? Vamos, ó, brincar bastante Beijo Tchau Tchau Tchau